Boa noite, boa noite a todos. Estou esperando o Dr. Michael Gold e a Dra. Cláudia entrarem no nosso webinar. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje o nosso webinar vai ser sobre a evolução da radiofrequência microagulhada. Oi, doutora. Oi, Dr. Michael. Oi, todo mundo. Olá. Como você disse? Obrigado ou algo? Obrigada? Isso é o adiante. Como você disse oi? Oi. Vou pedir a todos vocês que desabilitem o microfone, por gentileza. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer ao Dr. Michael e à Dra. Cláudia, por favor, façam pelo chat. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois médicos, tá bom? Dr. Michael, é um prazer receber você no nosso primeiro webinar no Brasil, junto com a Dra. Cláudia Marçal, mostrando toda a sua experiência com Endimed. E é tão bom para nós ter que participar aqui. E a Dra. Cláudia, para nós também, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença. E a do Dr. Michael Gold aqui com a gente, mostrando todos os seus protocolos com Endimed, os protocolos que você desenvolveu para nós, enriquecendo cada vez mais o conhecimento de todos que aqui estão, dessa plataforma, com a sua versatilidade. Muito obrigada. Thank you so much, Dr. Michael. My pleasure. Glad to be here. Michael, good evening. First of all, I would like to thank you for accepting the invitation to participate in the wonderful international webinar. My pleasure. It's an honor because, you know, you are one of the pioneers in the use of the radiofrequency microneedling and a true mentor that created incredible protocols. Well, thank you. Yes. And I'm sure that we will learn a lot from you today. Okay. So just as a thing, I expected to do this for my office, but I finished a little early tonight, so I came home. So this is my house. I have two dogs. Oh. If they start barking, I'm going to put myself on mute. But if I put myself, you'll see, I'll put myself on mute for a minute. But sometimes when they see people outside, they start barking loud. No. It's no problem. It's no problem. You know, you are one of the best dermatologists in the world. I, I'm real about that. And so you are a star. So let's start this webinar. And I would like that you begin, please. You want me to begin? Okay. Do you want me to show my slides? Yes. Okay. Hold on. Hold on. I got to get them up and I'll share my screen. Hold on. Okay. Okay. Let's see. Well, welcome everybody. I'm going to share my screen here and pull up my slides and show you what I got. So, so this is, this is all about Endymed's microneedling system platform, which is called Endymed 3D. and again, it's a platform that I've been using almost since the beginning. and I really enjoy using this as a thing. This is who I am. If you don't know me, I used to come to Brazil a lot. and I haven't been to Brazil in a while. So we have to fix that when, when we're able to travel again. But I used to come to Brazil a lot. And my last trip though was to Iguazoo. So fun, fun, fun memories of this most incredible waterfall that we were able to visit last, almost a year and a half ago. So that's good. So I'm a dermatologist and I'm in Nashville, Tennessee. It's it's, it's actually spring here and it feels like winter. It's very cold this week. We've had some really bad weather the last few days. About 130,000 homes were without power the first two or three days, the last couple of days. So I'm glad my power is working. But it's been, it's been a pretty besides COVID and besides everything else. You know, we we've had some issues with a tornado right before COVID came. And we had lots of destruction in our city. And if you've ever been to Nashville, it's a beautiful city, but we've had a lot of damage that we were just trying to fix and get organized. And then COVID came and then the last couple of days have been just not so good. So again, I work with everybody, but again, I do a lot of work with MD med. So I'm going to talk about micro needling and I'm going to talk about the MD med system because again, that's the topic for tonight. But I think everybody needs to understand we have lots of different micro needling options out there. You can do at home rollers or in office rollers. If you want to get more aggressive, there are a variety of what we call micro needling pens, which are automated stamping type of devices for the most part that insert needles into the skin. And they're there. They work very nicely for certain things. We have two different kinds, or at least I divide into two different kinds of radio frequency assisted micro needling or needling. One I call pins, which are just sort of point of contact. You push onto the skin, you push the button, the hand piece, you activate it. And it gives my, it gives radio frequency into the skin and they are very useful for lots of conditions. And then we have the needles and there are a lot of different kinds of needles. And I'll sort of talk a little bit more about the different kinds of needles, but this field is growing. And again, I'll talk about intensive. And then I also just, again, I'll, I want, because we're in the middle of COVID. And as of this week, we'll spend a little time talking about that as well. But as of this week in Nashville, we are able to do elective procedures again. So we are able to do cosmetic procedures with precautions. And so for the last six weeks, basically I've kept my dermatology practice going with medical emergency type of dermatology. And if you're a dermatologist, there's not that many medical emergencies in dermatology. But I had some really bad flares of eczema and psoriasis that I had to deal with some bizarre rashes that I had to deal with a lot of telemedicine, which became very popular during this period of time. And we're continuing to do that. And I still took care of skin cancers when needed, if they were big and aggressive biopsy proven skin cancers. And so now that we're back open, officially our city is allowing us to take care of patients with lots of stringent safety requirements in place. So we are allowed to be at 50% capacity. My office is running at 25% capacity. We see a lot of people on a normal basis. So 25% is a good start. Each patient, when they come into my facility has to have a temperature check. They have to have, they have to have a mask on. They have to answer a set of questions that we make them fill out on a questionnaire. And we actually have a consent form for COVID that we make them sign before they're allowed into my door. Then they can come in and they are very quickly put in a, we have boxes on the floor through tape and they're allowed to stand in the box. So it's six feet away from everything else. And they do the intake stuff that we have to do really quickly. There is no waiting in the reception or waiting room area. That's not allowed anymore. They're immediately put back into a room. My staff is gloved and masked and protected. And they then get me and I do my visits on the cosmetic side. Again, we're allowed to do what we're allowed to do. So right now we, this is day three of opening. We're doing a lot of toxin injections. Neurotoxins are very popular. There is, if you've been on any of these global or webinars talking about the, how this is going to impact and coming back, most of the people out there are totally convinced that we are going to open up and boom, every cosmetic patient is going to be there and every life is going to be great again. And that's a wonderful attitude to have. I think the reality, there's a term we've used called the pent up demand patient. patients and they're coming in now. So these are people that normally want Botox or any of your neurotoxins. They want their fillers. They're going to get them done. These are the regular patients that we've scheduled. How this translates three or four weeks from now. When again, I'm sure Brazil is just like here. People have lost their jobs. They don't have resources anymore. They're working from home. They're, they're not able to do their normal thing. So how things play out. Once the demand people are over with, will they come in and have cosmetic procedures? When will they come back? What happens if we have a second spike of disease? All of these things play a role in how our life livelihoods are going to be played out over time. So I want everything to be wonderful, but I want everybody to prepare that we may have some bumps along the way. And we have to be prepared for shutting down our offices again, restarting again. You know, that's, that's what it's going to be. And as far as the devices are concerned. So in our office right now, anything that's non-ablative is being able to be performed. So laser hair removal, body contouring, skin tightening. We're, we're okay with all of that. Certain of the like hydrofacial type procedures are being modified. Because we're not allowed to do hand to hand contact. So, so we can't do facials and things like that. So even cleaning the skin, my estheticians can't do that manually, but the patients can. And then we can take a device on it. So for micro needling right now, that is actually scheduled to start in a few weeks. So we've actually put a hold on that. Not because I'm worried, just because again, it's, we are in an unknown and I'm going slower. And if you know me, I'm very aggressive. I'm just taking it nice and easy. If they've waited six weeks, they can wait eight weeks. I'm just wanting my staff to feel comfortable being around these devices, but we're not doing like a blade of CO2 fractional CO2. That's out. I'm not interested in doing that right now. I'll do non-ablative fractional treatments. I have no problem with that. So I think we just have to be careful. So when, you know, our Andy med 3d machine is working this week, but we're not doing a lot of the needling part. We're doing the skin tightening part. So this is the device that we're talking about. it has great hand pieces and cloudy is going to talk about some of the newer hand pieces and I'll focus on the intensive part, which is the skin remodeling part. Again, which to me has been a game changer and you can use it for a variety of different things. So you know, in this chart, this, this little graph isn't even, you know, up to date anymore because we use it for different things. And I'll show you a study that I did to show some new things with this, but as a dermatologist, I think for acne scars, there is no better treatment. And so we see, you know, we're, we see a lot of acne scars and it's the first thing I really want to tell my patients to do. And we tell them it's usually three treatments. treatments one month apart. And the results are pretty really remarkable. It also, because it's radio frequency, it's colorblind. So it doesn't really matter. You know, what color your skin is. So if you're white, brown, green, orange, purple, black, blue, it doesn't matter. It doesn't care. So it can be used on all skin types. And again, I treat a lot of varieties of skin types. So I treat very dark skin. And I'm not afraid to use this for that. One of the things you're going to see from the micro needling world, as we go back to some sort of normal is that right before COVID came, we were doing a lot of body treatments, tightening treatments with our micro needling devices. So don't be afraid to, you know, somebody needs to get some tightening and stuff where you would say, why would I take a needling system to tighten? Well, this system has hand pieces. So you can actually do the needling, which stimulates collagen. And then you can do some bulk heating with one of the other hand pieces. So again, a study that I really want to do with them down the line is, and I've done it with other needling bulk heating companies is combining the platform because it's a platform and it's a simple study to do, but it really works. All right. So this is like the most important slide. When you, when people talk about needling, they start going, well, my system is better than your system because we use insulated needles. My system is better than your system because we use non-insulated needles. I think that you have to sort of sit back, take this all in and realize or figure out what you want from your system. So if you have a non, if you have an insulated RF needle, the energy is coming at the tip. That's fine for certain conditions. Okay. And that works. If you have a non-insulated system, your, your, your coagulation or your injury pattern goes along the entire length of the needle. And what's important for everybody to understand the non-insulated systems don't bleed very much because of that reason compared to the insulated ones. And that's important in my world. And the other thing is that people say, well, one's going to get more post-inflammatory hyperpigmentation risk than the other one because the coagulation is bigger. The reality is they all go through the dermal epidermal junction before they release their energy. If you pass through the D junction, the risk of PIH is virtually little or none. So these systems don't do that. And so again, you have to look at it. So the companies that say my system is better than your system, you know, that's, that's for you to decide. I like the non-insulated systems. I like both actually pretty much. But I use more of the non-insulated for all of my treatments. The other thing, there was a study that was done about two years ago that I didn't keep in the slide deck, which actually compared insulated and non-insulated on the same patient. And there's really, there was no major difference. So as much as the companies like to tout their system as being the best of the best of the best, you know, just understand non-insulated work really well and insulated work well, but I like non-insulated needles. So again, you get some really nice tightening. Okay. This patient has wrinkles really, really easy to see the difference here. The improvement in the skin. Again, very little downtime. A couple of days at the most that the patient may be a little red, maybe a little swollen. I have many tricks to help that get better. So most of my patients don't have a lot of downtime, but this is where I love to use it for acne scars. And one of the things that we learned with, and I think intensive was one of the first systems that taught us when you use, when you treat darker skin patients, they actually seem to do better than lighter skin patients. And I have no explanation as to why nobody has ever been able to tell me why, but we all see it in our practices. So that's good. And then this is one of my patients and he had this traumatic injury as a teenager. He's not a teenager anymore. And, you know, he didn't like these scars, but again, outside of cutting them out and then, you know, doing a procedure over that, which is what I would have done 10 years ago. Again, I took the needling, the ND med intensive. I treated him four times. It was a very quick procedure because that's all we treated. And you can see we're about 80% better. So in my world, I would like him to come back and let me do a couple more. He's so happy. He doesn't want to come back anymore. I can't get him back at this point. He said, Dr. Gold, it doesn't bother me anymore. And that's what you end up getting. So we don't promise a hundred percent of anything, but you get them to a point where this guy doesn't think that this is a problem and that's good. The other thing that I'd like to tell everybody is you have to publish in order for a company to be legit for any of you out there. Don't believe the reps. Okay. They're great. They're wonderful. They give us great sources of information. They teach us what we need to do, but ask them to show you their literature. And one of the things that any men did right from day one, they published a lot. And so they did the clinical studies, they put them in the right journals and they published. And then this was a study that I did that I'll end with, which I think is really important. And so this is a Mark Taylor is a dermatologist in Salt Lake City. Ken Rothhouse is a, is a dermatologist in New York. Yohi Tanaka is a plastic surgeon in Tokyo in Japan or Nagano in Japan. And we did a study together where we looked at a group of patients. It was 49 patients. So 50 patients where we looked at, can we get what we call a lift? So not only do we see the skin get better, but can we lift the skin? So almost like similar to what micro focus ultrasound does. So we borrowed the protocol, changed it a little bit, but we borrowed the protocol that we did when we did our micro focus ultrasound studies. And we looked at a group of patients and here's just one of them. So again, standardized photography, all done by Camfield. The measurements were all done by Camfield. And what you see here is that when you actually look under the curve, we had a hundred millimeter squared improvement one month after three treatments. And that's actually going to get better over time. So we were able to prove that not only do we get skin tightening, not only did we improve the texture of the skin, but we tightened the skin and we lifted the skin. So again, this is not an FDA indication for this device, but it certainly works. So I'll stop there. I'll stop my talk there and turn it back over to Claudia. But I actually love using this device for a lot of different reasons. And again, more think of it more now off the body as we get into, let's say 2021. That's going to be the new thing. We'll give the rest of this year. And as we start treating more and more patients, we're going to be doing much more body needling treatments again, because we've proven the tightening that it can do. So do this, do the contouring on top of it, and you're going to get great results. Thank you, Michael. I have a question for you. Sure. What protocol do you use to treat this double sheen in the patient? So again, the protocol that I use today is, I mean, without giving you the numbers, because I'm not in front of my machine, but we will treat, we will treat in one session, we will do the, well, we will do a bulk heating and the microneedling. If I have a patient that lives close to my office, I do them every two weeks. So I like to treat with the bulk heating, and I'll bring them back two weeks later and I'll do the neck with the microneedling two weeks later. And I do three treatments of each and that's the best results that I get. And you can, you can take somebody's neck and, you know, really make a difference in the contour and texture. Having said that, as with any of these treatment, there is a maintenance program that you have to do. So, you know, once a year you have to come back, you may have to do another treatment program for them. They have to understand the importance of diet and exercise. I love when my patients come to me and say, look, you treated my neck and it's like twice the size. Well, you put them on a scale and they gain 20 kilos. Their neck is going to be twice the size. So again, they have to understand and be part of the program in order to make it work. Okay. And if you, and if you get that study that we did, it'll have all the parameters that we used in that particular study. Yes, of course. And you have the, the, your best indication for the micro needling, radiofrequency micro needling is acne scars, or you think the other kind of the treatment you use more and more and more with the best results. So I, again, as, as a dermatologist in this business, I see them, I see wrinkles all day long. Okay. Wrinkles are simple to make go away. I, you know, any of, I mean, you know, I look around at all the dermatologists in Brazil, you don't have wrinkles. Okay. It's not hard to make wrinkles go away. I mean, we all know how to do it. It's scars that we have a difficult thing treating. And so I'm very, I love being able to take somebody who has really bad acne scars. And make them not feel so bad about their skin. And, and again, with micro needling with intensive, I can do that. And so those, you know, again, those are my happiest patients because I've taken somebody who is embarrassed, who doesn't understand why they scarred. And, and I can, I can reverse 80, 90% of that damage. All right. And, and that's the joy of micro needling. And you combine the therapy, the micro needling with the other therapy in Sunday. for example, you use after the drip delivery or you combine it with the high food or other technology. So I don't, so when I do micro needling, I'm really not doing high food at all. I mean, again, that's a whole different, you know, treatment. So, but I will use, I'll use my, you know, if I'm treating somebody's neck, I'll do, you know, again, depending on what I'm treating, one of my favorite things is to do IPL, bulk heating on one day. And as I said, two weeks, two weeks later, I bring them back and I do the needling. And then two weeks later, I do IPL and bulk heating. And that, so that's my favorite combination because I love, I love my IPL and whatever. As I know. Right. And then if somebody needs neurotoxin, they can get that at any point. And then obviously we try to put them also on a skincare routine, whatever your favorite skincare routine that just will bolster, boost what you're doing. And then obviously I will, I encourage sunscreen every day. Okay. Perfect. And if, Marcele, do you ask for the audience to everybody have a question for our Dr. Michael Gold? It's the unique opportunity. Se alguém tiver alguma pergunta pro Dr. Michael Gold sobre os protocolos que ele mencionou aqui, sobre o protocolo dos subimentos, da redução da gordura submentoriana. Vou pedir pra que vocês façam via chat, tá bom? Antes de nós começarmos a aula da Dra. Cláudia, tem acho que uma pergunta. I see a question. How is your experience with stretch marks? Isso. So, again, I think that there is no perfect treatment for stretch marks. Stretch marks are a depressed scar. And they can, and they're, you know, for what we see the most are the white ones. So hypopigmented depressed scars. But we've also had studies with needling devices over the years that show we can really improve stretch marks. And so, again, what I do is I, when I treat stretch marks, this may sound a little weird, but I actually treat the stretch marks and I use a silicone-based cream, which is called Stratamed or Stratoderm or Stratacel. And there is actually a stretch mark version of that available as well. But I will use that post-treatment. And I find that that combination is a really nice combination for my patients with stretch marks. But you can do that with that. There's another question. Can you melt submental fat or herniated fat under the eyelids? You might be. I don't want to do that. So, you know, so I, again, I'm a dermatologist that pushes the limit of what I do to the limit that I do. So if I have somebody that has submental fat pads under the eye and I will take my, I'll take my radio frequency skin tightening, like the eye fine or whatever, one of the hand pieces from the EndyMed, I'm happy to use that and I will get some improvement. But if somebody really needs surgery, the nice part of my life is I work very closely with an oculoplastic surgeon who's one of my best friends. And I'm happy to send that patient to him. And if he chooses to use a laser, he can deal with that better than I can. So I don't do a lot under the eyes or the herniated fat. It's just not what I want to do. Okay, perfect. More questions? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, doutora, eu acho que nós vamos dar continuidade com a sua apresentação. Thank you, Dr. Michael. My pleasure. Michael, thank you for your time. You want me? I'm going to stop. You don't need me. You're going to speak Portuguese now, right? Okay, you are amazing. And I sent for you yesterday for a bi-mail, the class, the lecture about hyperhidrosis. Right, okay. And the other one I will send for you about the contour handpiece. All right, everybody have a good night. Enjoy. Thank you. Thank you. And we'll have a party in Brazil when I can get there. How's that? Yes. Thank you, Michael. Thank you for your time. Thank you for to accept the invitation. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Bye. So, we'll continue to do the lecture with Dr. Claudia Marçal. Dr., I'll just present it to you. For many people who know them, but I would like to present it to you for those who have been and not yet know them. Dr. Claudia is a doctor doctor dermatologist, formd by the PUC de Campinas, member of the Sociedad Brasileira de Dermatologia and of the Society of Cirurgia Dermatológica, também, membro da Academia Americana de Dermatologia, do Incas Academy e da Sociedade Americana de Dermatologia, Laser e Cirurgia. Ela é speaker do Incas, speaker do 5CC, que é o Congresso dos Cinco Continentes e também da L'Oreal. Gostaria de iniciar, então, doutora, pela aula que você fez pra nós, o estudo que você fez pra nós, sobre o tratamento da hiperhidrose, e eu vou compartilhar aqui a tela, enquanto... Deixa eu ver aqui. Ok. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse webinar. Acabamos de ouvir o Dr. Michael Gold, que é um grande amigo, que nos falou sobre... Ele foi pioneiro com outros médicos, na verdade, na formatação da plataforma do EndMed, que eu uso há muitos anos e gosto muito, é uma das plataformas que nós mais utilizamos na clínica, e a própria EndMed solicitou que nós fizéssemos um estudo piloto sobre hiperhidrose por conta da própria indicação da plataforma e daqueles estudos que começaram a surgir desde 2018, os últimos estudos, com excelentes resultados. E foi isso que nós vimos quando nós começamos a tratar, foram poucos pacientes tratados, na verdade, nós fizemos um estudo piloto para realmente poder observar se havia uma melhora, e comparando inicialmente as duas ponteiras. indivíduas, iríamos usar a ponteira a 3.5 milímetros ou usaríamos a ponteira a 5 milímetros? Haveria diferença no resultado final e no follow-up de acompanhamento desses pacientes? Eu tenho diferenças em termos de estabilização dessa hiper-sudorese? Então, foi isso que nós fomos descobrir fazendo este estudo. Próximo, por favor. Então, nós sabemos que a hiperhidrose acomete pessoas de todas as idades, entre 18 até 40 anos, é a faixa etária mais acometida, mais ou menos 4,8% da população nos Estados Unidos, mas isso é uma média mundial, sofre desta doença. é uma desordem primária que pode ser ou primária ou secundária, mas nós tratamos a hiperhidrose primária, porque a secundária normalmente ela tem causas muito específicas que podem estar ligadas a gatilhos, que na verdade podem estar ligadas a uso de medicações, a menopausa, a gravidez, a estímulos de calor, a uso de determinadas substâncias e o que nós queríamos era realmente ver o como e quanto nós iríamos usar de energia para tratar a realmente desordem primária. Ela normalmente é bilateral, ela é simétrica, afeta normalmente as axilas, as palmas das mãos, as tampas dos pés, a região crânio facial, muitas vezes a região dorsal, o abdômen, a região toráxica, mas principalmente a região, a queixa dos nossos consultórios, é a região axilar e a região palmo plantar. Então, próximo por favor. Aqui nós temos a tabela que eu disse que na verdade a secundária pode ser desencadeada por todas essas doenças endocrinológicas, pelas doenças respiratórias, por várias medicações, por alterações cardiovasculares e por algumas infecções. Próximo. Nós sabemos que 50% dos pacientes, que foi um dado realmente muito interessante de ser observado nos estudos, demoram em média 10 anos para buscar um tratamento médico. Por vergonha, por tentar de outras maneiras controlar o quadro e para chegar até o consultório médico, isso é uma média mundial dos estudos, onde foram estudados 1.661 participantes e esse estudo foi feito ao redor do mundo. E a resposta foi justamente essa, que depois de 10 anos, praticamente metade dos pacientes é que vem buscar a nossa ajuda. Então, eles ficam, na verdade, sofrendo com essa característica, com essa condição, que muitas vezes pode ser leve, mas muitas vezes extremamente intensa, que atrapalha de uma maneira muito importante a qualidade de vida dessas pessoas, desses pacientes. Então, a gente sabe que algo muito interessante é que a maioria dos pacientes com hiperhidrose primária, de 35 a 56, tem um histórico familiar. E nós fomos buscar o porquê desse histórico familiar. Então, a gente sabe que pode haver uma desordem genética, a transmissão é autossômica dominante, porém com penetrância incompleta, o que explica a gravidade e o padrão inconstante, as diferenças da gravidade e o padrão inconstante de transmissão. E dois locos gênicos estão em cromossomos como o 2Q e o 14Q, implicam na heterogenicidade desses locos para que desenvolvam essa condição. A gente sabe que antes da época da puberdade, o mais importante, o que nós mais encontramos é a hiperhidrose palmo-plantar. Depois da puberdade, nós temos uma grande quantidade de hiperhidrose axilar e muitas vezes conjuntamente com palmo-axilar ou axilar-palmar, axilar-palmo-plantar. Próximo. Bom, o mecanismo de transpiração ocorre através da regulação térmica, por dissipação do calor corporal e do trato respiratório. Existem três tipos de glândulas sudoríparas, só para a gente saber, écrinas, apócrinas e apoécrinas. As glândulas sudoríparas écrinas estão mais presentes nas palmas, nas plantas, elas estão distribuídas pelo corpo todo, mas são as únicas presentes nas palmas das mãos. Elas produzem uma secreção fina, transparente, sem odor hipotônica, e normalmente as taxas de secreção são até 10 litros por dia. Próximo. As glândulas sudoríparas são enervadas pelas fibras nervosas simpáticas e respondem às catecolaminas, induzidas até por processos emocionais. A taxa de secreção normal é de 0 a 1 ml em relação àquilo que é produzido somente por 5% das glândulas. Em casos severos, pode chegar a 40 ml quando nós temos uma hiperhidrose primária severa. E as glândulas apócrinas, elas aumentam até os 18 anos de idade. Estão presentes em áreas mais específicas, em regiões mais profundas da derme. Estão restritas à região axilar, apesar de não entrarem na condição de produção da hipersudorese, na região anogenital, mamária, prepucial, escrotal, pálpebras e glândulas seruminosas. Próximo, por favor. A proporção das glândulas sudoríparas écrinas é de 1 para 1 nas axilas e 1 para 10 no resto das áreas do corpo. As glândulas sudoríparas apócrinas, elas são ricas em proteínas, em ácidos graxos, açúcares e amônia, só funcionam na produção de feromônio e odor corporal. As glândulas apócrinas permanecem ainda uma contradição, porque acreditam-se que elas são desenvolvidas e se diferenciam das glândulas écrinas na adolescência. E elas possuem características morfológicas parecidas com as duas, com as écrinas e as apócrinas. Próximo. Então, a fisiopatologia é uma secreção excessiva da hiperhidrose, uma secreção excessiva de suor. O número ou tamanho das glândulas não é observado nem macroscopicamente nem microscopicamente, quando nós temos a hiperhidrose. A etiologia da hiperhidrose pode ser explicada pelo complexo do sistema nervoso autônomo, envolvendo o sistema simpático e parasimpático. E respostas intensas simpáticas sudomotoras foram observadas em pacientes com hiperhidrose. Próximo. Então, os tratamentos que nós temos que todos conhecemos. São os saises de alumínio que cada vez menos são utilizados. A iontoforese, que também tem o seu lugar mais restrito hoje em dia. A administração de anticolinérgicos, procedimentos cirúrgicos em último caso. A terapia com a toxina botulínica, mas muitas vezes nós já temos resistência à toxina botulínica. O aparelhos de microondas é a radiofrequência fracionada microagulhada que nós fomos, na verdade, o objeto do nosso estudo. E várias terapias de laser. Próximo. Então, aqui foi o trabalho desenvolvido na nossa clínica, por mim e pela doutora Paula Coupas. Onde nós fizemos o Start Yogin Test, que é o teste de amido e iodo, como nós conhecemos. Aplicamos o iodo e depois se envolve em uma gase o amido na axila direita e axila esquerda. Sendo que na axila direita foi feita a ponteira 3.5 e na axila esquerda a ponteira de 5 milímetros. Sendo feita dupla passada na axila com mais ou menos 167 disparos em cada sessão. Com intervalo de quatro semanas e três tratamentos. Bem todos os pacientes chegaram ao final do tratamento. Infelizmente, muitas vezes alguns acabam desistindo ou não podendo comparecer no dia marcado. Mas nós tivemos um objeto muito interessante na conclusão final. Próximo. Então, como funciona na verdade a tecnologia 3D? O doutor Michael explicou muito bem que nós utilizamos na tecnologia a agulha, a microneedling, ela é com agulha non insulated e ela é pulsada. Então, como ela é pulsada e ela é volumétrica, esse calor se dissipa por uma área muito maior. Trazendo então esse calor volumetricamente aumentado, atingindo áreas mais profundas. Onde eu, por conta disso, não preciso usar energias tão altas com maior conforto e menos dor do paciente. E sem os efeitos colaterais muitas vezes observados com os lasers, como o caso de hipercromia ou queimaduras. Próximo. Aqui nós já vimos, o doutor Michael falou, então a coluna de coagulação é sem sangramento, a dissipação do calor é uniforme, ele é volumétrico e o pulso é fracionado. O que nos dá bastante segurança para usar a radiofrequência metragulada. Próximo. O protocolo, ele foi feito com dois dias sem usar o desodorante antes do tratamento. Aplicação de lidocaína com tetracaína 30 minutos antes. Três sessões com intervalos de quatro a seis semanas. Como eu disse, o lado direito com 3.5, o lado esquerdo com 5 milímetros. Energia de 20 watts foi utilizada com 170 milissegundos. Eu acabei de fazer um microagulhamento agora, aliás dois. Não foi para hiperhidrose, foi na verdade para a parte capilar. que eu e a Marcele falaremos sobre isso na semana que vem. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre tratamento capilar com microagulhamento. Mas enfim, usamos então aproximadamente 166, 167 disparos com dupla passada. Próximo. Então, aqui o vídeo mostrando como é feito. É muito rápido, é um procedimento muito tranquilo, sem efeitos adversos. O que nós vamos ver na foto seguinte vai ser a comparação da axila direita e axila esquerda. Mostrando que praticamente quando nós terminamos o procedimento nós temos um eritema leve. e um que é localizado em todas as duas áreas direita e esquerda, de 5 e de 3,5, muito parecido. E que desaparecem em algumas horas e no dia seguinte eu não tenho nenhum downtime. Próximo. Então, aqui algumas fotos para a gente poder identificar. Aqui nós temos do lado direito e do lado esquerdo. Então, essa do lado esquerdo com 5, a anterior do lado direito mostrando a melhora depois da terceira sessão. Próximo. Essa é uma paciente. A segunda paciente. Então, o lado direito com a ponteira de 3,5, uma resposta bastante interessante. O mesmo paciente. Próximo slide, por favor. Com a ponteira de 5 também com uma resposta interessante. Ou seja, deixando, nada deixando a desejar em relação a ponteira de 3,5. Próximo slide, por favor. A mesma coisa. A ponteira de 3,5 do lado direito. Esses são só alguns resultados. Do lado esquerdo, onde foi usada a ponteira de 5, nós tivemos, na verdade, uma melhora, mas não tão interessante assim como a ponteira de 3,5. O próximo. Aqui uma resposta fantástica, foi a paciente que uma das que melhor respondeu ao tratamento. Como vocês vejam que com uma sessão apenas no T30, ela praticamente teve um start shielding test praticamente negativo. Na segunda sessão, na terceira sessão, ela estava praticamente com controle total. Próximo. O lado contralateral, também mostrando a mesma eficácia. Próximo. E aqui nós temos a escala de ADSS, que é a escala de severidade da doença da hiperhidrose. Que nós fizemos, então, em 3 mulheres e 2 homens. No dia 0, todos eles tinham o máximo que era o 3 e o 4, onde a transpiração acabava atrapalhando e em muito dia a dia desse paciente. Tanto quanto no sentido de autoestima, de odor, de manchar as suas roupas, ou seja, interferindo nas atividades sociais e profissionais. E depois, quando nós fizemos o último, a terceira sessão, todos passaram de 3 e 4 para 1 e 2. Próximo. Aqui nós temos um trabalho muito interessante, que foi feito exatamente o anterior, por favor. Esse trabalho foi realizado, na verdade, justamente mostrando o tratamento da hiperhidrose axilar primária. Foi um estudo piloto também, onde foi feita a escala de HDSS. Mostrando a ação da ponteira de microagulhamento, da radiofrequência microagulhada. E, como conclusão desse trabalho, é que nós temos, quando nós atingimos exatamente o nosso target, nós temos uma resposta muito boa, com satisfação e com efeitos adversos muito pequenos. O único efeito adverso que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado são com os fototipos mais altos, principalmente 5 e fototipo 6, para evitar a hipercromia pós-inflamatória transitória. Então, mostrando também uma melhora, esse só com duas sessões em relação à radiofrequência. Próximo. Aqui nós temos a biópsia, que é muito interessante, que mostra, então, as amostras de pele obtida imediatamente após o tratamento, já com alteração das glândulas e da derme, causadas pelo dano do calor. Depois, nós temos, após quatro semanas, depois da segunda sessão. E, no final, a destruição tanto das glândulas écrinas quanto apócrinas nas axilas, com diminuição do seu tamanho e do seu número. Então, estudo feito com biópsia. Próximo. Aqui nós temos um outro trabalho também de follow-up. Nesse follow-up desse trabalho que foi publicado em 2018, é um trabalho que mostra que, no follow-up, nós temos até um ano dos pacientes sem necessidade de fazer um novo tratamento. Eu já estou com um follow-up de oito meses, desde o teste que nós fizemos, então, o nosso estudo piloto. Nesse follow-up esses pacientes mensalmente são seguidos e apresentam um quadro ainda de controle. Próximo. Aqui nós temos também um outro trabalho de hiperhidrose, usando a radiofrequência fracionada microagulhada de alta intensidade, mostrando que houve também uma OU, um trabalho de 2018 também de julho, mostrando que o quadro a hiperhidrose primária axilar, ela responde muito bem a radiofrequência microagulhada. É uma das opções que nós temos e, neste caso, também foi feita na área axilar, sendo feita em três etapas, exatamente como nós fizemos, com um intervalo de três semanas e todos os pacientes tiveram uma excelente resposta com satisfação final em relação às perguntas feitas de uma maneira subjetiva e na observação clínica dos médicos. Esse é um outro trabalho que mostra como manejar um estudo de revisão, falando de todas aquelas situações que eu já coloquei em termos de tratamento e demonstrando que a simpatectomia é o tratamento que a gente deixa realmente para o final, quando nós esgotamos todas as outras opções terapêuticas e que o uso da radiofrequência microagulhada é sim hoje uma indicação já preconizada e que nós podemos fazer isso, como eu disse, no follow-up de seguimento quando bem feito, de como nós mostramos, muito seguro, bastante eficaz. Tiveram algumas perguntas e depois de terminar a aula, Marcelo, você vai me fazendo e eu vou respondendo, tá bom? Próximo, por favor. Então, como conclusão, a radiofrequência é um método alternativo, onde a gente utiliza uma energia baixa, minimamente invasivo, demonstrou ser muito mais seguro que o uso dos lasers, também em relação tanto às queimaduras como hiperpiguminação, como eu já citei. Tratar a hiperhidrose aumenta a qualidade de vida com a confiança das pessoas, como também já relatado, diminui o mau odor que é a bromidrose e as marcas de transpiração que incomodam muito as pessoas, porque ficam presentes nas roupas. baseados nos estudos desse estudo piloto e na literatura adicional, nós concluímos que é um tratamento efetivo, é um tratamento seguro, é um tratamento eficaz e de longa duração. Mais estudos precisam ser feitos, nós vamos continuar aumentando o N desses pacientes para que a gente tenha uma somatória com o N mais relevante, mas baseado em todos os outros estudos multicêntricos ao redor do mundo, nós vemos que isso hoje é uma tendência, o uso da radiofrequência microagulhada, desde que nós utilizemos de uma maneira correta, como eu disse. Então, três sessões, os melhores estudos foram feitos em três sessões, o espaçamento de quatro a seis semanas, dupla passada, ou seja, nós gastamos quinhentos disparos por axila durante o tratamento, quinhentos na direita, quinhentos na esquerda, e o mais interessante é que eu não preciso usar um comprimento da agulha de cinco milímetros para chegar, na verdade, aonde estão localizadas essas glândulas, porque mesmo as glândulas apócrinas, elas estão na derme profunda e a três e meio eu já passei dessa derme profunda. Então, com três e meio e a característica de eu ter uma agulha non-insulated que faz com que haja um pulso, na verdade, que ele é tridimensional e faz uma volumetria desse calor, eu acabo tendo um quadro de destruição comprovado pelas biópsias apresentadas. Próximo. Muito obrigada. Marcele, se quiser fazer alguma pergunta. Doutora, nós temos duas perguntas. A primeira pergunta é da doutora Daniela. Ela pergunta assim, se na sua experiência o resultado ele é duradouro? Então, como eu respondi, né? Na verdade, nós que começamos, fizemos esse trabalho o ano passado, o valor dessas pacientes já está noito para nós agora, nós não precisamos fazer, não precisamos agora trabalhar com manutenção, mas foi o que eu disse, nós não podemos economizar em disparos, nós sabemos que a ponteira 3.5 ela é eficaz e nós fazemos 500 disparos nas três sessões do passivo. Ele é duradouro, que naquele trabalho que foi publicado, nós vimos que, segundo o follow-up deles, uma vez por ano e eles não alarmem muito, não trabalham na necessidade. É claro que cada caso é um caso e, às vezes, se o paciente tem uma hiperidose muito acentuada, pode ser que ele precise de mais uma sessão ou de uma manutenção. Doutora, só respondendo aqui para as médicas que têm a outra plataforma, que não é a plataforma PRO, é a plataforma PURE, os parâmetros usados é o programa máximo, programa 5, com a profundidade de 3.5 milímetros. Tem algumas pessoas aqui perguntando. Então, é o que equivale aos parâmetros que foram utilizados e apresentados pela doutora Cláudia. Sim. Aí estão perguntando aqui, se você costuma fazer alguma sessão de manutenção após a comprovação do resultado. Então, até agora eu não precisei, mas estou, como eu disse, com oito meses de follow-up. Então, é como na toxina botulínica. Quando nós fazemos toxina botulínica, muitas vezes tem pacientes que eu faço, na verdade, uma nova sessão só após um ano. Tem pacientes que com 10 meses voltam ao consultório e tem pacientes que com 6 meses voltam ao consultório. Porque, na verdade, nós sabemos que existem vários gastos ligados à presença da hiperidose. A gente apresentou a hiperidose pode ser um quadro genético, familiar, com penetrância viável, entre um grau de severidade maior ou menor, mas nós temos qualidade de vida implicado nisso. Nós temos alimentação implicada nisso, nós temos stress implicado nisso. Então, na verdade, depende muito de paciente para paciente. E a gente sabe que existe todo o controle da questão simpática das fílias, tanto das fílias simpáticas adrenérgicas como colinérgicas, principalmente das adrenérgicas. Certo. Então, só, por favor, fala de novo qual é o intervalo entre as sessões que estão questionando se você faz com 30 ou se você faz com 45 dias entre uma sessão e outra. Na verdade, a gente viu que os pacientes, foi preconizado para 30 dias, mas muitas vezes o paciente não aparecendo em 30 dias, até 45 dias é o limite. porque senão nós não queremos perder o uso de gênero anterior. Normalmente, indicado pelos outros já aplicados, de três a quatro semanas. Então, com quatro semanas que seria o point, ou realmente o ponto que demarcaria o intervalo entre as sessões. Outra questão é se você, entre as aplicações, você intercala com a toxina para evitar qualquer tipo de resistência, ou se você realmente só usa o microagulhamento. Como foi um estudo feito com microagulhamento, nesse caso especificamente, nós não deixamos o paciente, eu não fiz nada com esses pacientes, a não ser realmente o uso da radiofrequência microagulhada. Mas é possível, sim, você fazer isto quando o paciente recidiva do quadro de hiperhidrose. Então, a gente não vai fazer, por exemplo, três tratamentos de radiofrequência microagulhada e depois fazer logo em seguida a toxina botulínica. Obviamente, na recidiva, se o médico desejar, ele pode intercalar com a toxina botulínica para que ele não tenha adaptogenicidade. Porque a gente sabe que o nosso organismo, ele tem essa característica de se adaptar a tudo aquilo que é terapêutico. Tanto que a terapêutica rotativa é sempre uma boa indicação para qualquer doença. Ok. Uma pergunta do Dr. Francisco, acredito que ele não é do Brasil. Ele está falando como que você faz essa sepsia antes, com clorexidine, com álcool 70? Pode ser feito das duas maneiras. Você pode fazer com o soro fisiológico e clorexidine aquosa, não alcoólica, para as peles mais hipersensíveis e hiperreativas e que já tem algum grau muitas vezes nesses pacientes de dermatite atópica. Então, aí eu prefiro realmente a sepsia feita com clorexidine. Quando é um paciente que às vezes tem uma pilificação muito grande, tem muitos pelos na axila, principalmente o paciente homem, um paciente que tem bromidrose conjuntamente, eu prefiro fazer a sepsia com álcool 70. E entre as sessões, você pede para o paciente não utilizar nenhum tipo de desodorante ou algum tipo específico? É uma continuação da pergunta dele também. Durante esse estudo, os pacientes, eles não utilizaram nada de diferente. Então, aquilo que eles estavam acostumados a usar e mesmo assim tinham a hiperhidrose, eles continuaram usando e sem apresentar a hiperhidrose. O que eu tento tirar dos meus pacientes cada vez mais são os desodorantes à base de sais de alumínio. Então, essa é uma tendência mundial. Hoje nós temos vários desodorantes no mercado acabados, industrializados, sem sal de alumínio. Então, é a única, na verdade, recomendação que eu faço. Se a dor é bem tolerada somente com anestésico tópico ou se você fez algum tipo de bloqueio? Sim. Não, não fiz nenhum tipo de bloqueio em nenhum paciente. A dor é bastante tolerada. Nós fazemos a lidocaína com a tetracaína conjuntamente. Deixamos 30 minutos. Os pacientes que são um pouco mais sensíveis, a gente pode usar até 23% de lidocaína. Mas, normalmente, nesse estudo especificamente, nós fizemos 14% de lidocaína. Mas, não há necessidade de bloqueio, uma vez que a gente está usando 20 watts com 170ms e fazendo dupla passada com 166. Sendo que, na face, muitas vezes, nós fazemos exatamente isso para cicatrizes de acne, com 2,5 a 3,5, usando 170ms no rosto e sem nenhum tipo de bloqueio. Doutora, alguma experiência com outra região, como por exemplo a região palmar ou, por enquanto, só a região axilar? Não tenho experiência com a região palmar, porque é uma área muito mais dolorosa. Mesmo quando a gente faz a toxina botulínica, a gente tem realmente uma resistência muito grande dos pacientes. E, muitas vezes, pelos efeitos colaterais, que a toxina botulínica traz, como a dificuldade da pinça, da prega, ou a dificuldade da apreensão, com a diminuição da ação motora em relação à mobilidade da mão. Então, na verdade, em relação à radiofrequência microagulhada, eu acho que é bastante interessante. Eu acho que é um estudo que pode continuar no sentido de sair da região axilar e irmos para a região palmar, que é uma área que, muitas vezes, depois da axilar incomoda bastante o paciente, né? E nós não teríamos esse tipo de efeito colateral da toxina botulínica. Mas, com certeza, é uma área que, provavelmente, a anestesia aí seria bem vinda. O doutor Francisco pergunta como é que você faz a limpeza das agulhas para o reutilizar na próxima sessão. Então, a limpeza das agulhas, a gente até discutir bastante isso, né, Marcele? Eu sempre faço isso para todas as vezes que eu uso microagulhamento. Eu coloco no máximo da potência, então em watts, e coloco, que é a radiofrequência que nós estamos usando, coloco em 170 milissegundos e faço dois disparos em dupla gás embebidas com algodão a 70%, em álcool a 70%. Ou seja, eu pego duas gases com álcool a 70% e disparo dentro das gases todas as 25 agulhas que vem no nosso handpiece. Faço um primeiro disparo, tiro, faço um segundo disparo, tiro, e aí eu fiz a limpeza das agulhas. Aqui tem uma médica falando que uma paciente de outro profissional desenvolveu queloides no local da aplicação. Provavelmente pode ter sido com outro equipamento. E se você já viu, se você tem experiência com alguma complicação desse tipo? Não tive nenhuma experiência, nunca tive um queloide em relação ao uso do microagulhamento. Mesmo quando eu faço e eu utilizo bastante, diferente do Michael, eu faço para estrias, eu acabo utilizando muito para parte capilar, que é uma das minhas grandes paixões, né? E intercalando com um laser, utilizo muito para face, para cicatrizes de acne. Faço em conjunto e gosto muito para a região da área dos olhos com iFine, que ele acabou citando. E eu também para a região perioral. E eu nunca tive nenhum tipo de queloide. Então eu acho que às vezes pode ter sido realmente um outro aparelho, uma outra plataforma, ou muitas vezes um erro de técnica, onde foi usada uma energia maior do que deveria. O único efeito colateral que a gente tem com o microagulhamento, muitas vezes é quando eu uso muita energia e pouca profundidade. Então se eu estou usando uma energia muito alta, 14 watts de energia, e eu estou a 1 ou estou a 0.5, eu posso gerar um calor de volta para minha epiderme e fazer uma epidermólise. E aí nós formamos micropápulas, e muitas vezes nunca tive bolhas, mas micropápulas, e que muitas vezes permanecem por duas a três semanas até a resolução do quadro, que com o uso de hidratantes e um corticoide de pequena, de baixa ou média potência é resolvido. Mas isso é um erro de técnica, por realmente ter sido usado uma energia muito alta, numa pele muito fina e numa profundidade muito pequena. Doutor, e qual seria a vantagem, na sua opinião, em relação à aplicação da toxina botulínica? Se são para casos mais resistentes à toxina botulínica ou uma alternativa de tratamento? Alternativa de tratamento, pacientes que às vezes têm realmente resistência já à toxina botulínica, e que a gente vem usando há muito tempo, e esse tempo de esparçamento vai cada vez mais diminuindo. Então, muitas vezes aquela característica de durabilidade que era de um ano de dez meses passa a ser de seis meses, passa a ser às vezes de quatro meses. Então, o que eu disse, a terapêutica rotativa é bastante interessante. Mais uma arma, mais uma possibilidade real, num custo-benefício interessante também para o paciente. Então, assim, são três tratamentos muito rápidos. Então, são 166 disparos. A gente faz isso muito rapidamente, no entragulhamento. Por cada axila, ele volta depois de 30 dias já com uma melhora da primeira sessão para a segunda, da segunda para a terceira. E podemos sim intercalar com a toxina botulínica. Mas, assim, a vantagem que eu percebi, o paciente, quando questionado em relação à toxina botulínica, pelo menos no estudo piloto, muitos deles já tinham feito toxina botulínica, em termos do follow-up, não viram diferença em relação à eficácia. Isso foi o mais importante, o que mais me chamou a atenção. E são 166 disparos que você praticou por axila. Então, a questão também é se com um TIP você consegue fazer o tratamento completo. Então, a resposta é sim. E com o TIP a gente consegue fazer o tratamento completo. Antes de mudar de uma axila para outra, se a gente vai usar a 3,5, lembrar de fazer a higienização com álcool a 70% para passar para outra axila. E fazer a higienização da própria região que vai ser tratada. Para o controle da microbiota, para o controle, na verdade, da própria citorese local, para a retirada do iodine start test, que é, na verdade, o amibiodo. Então, obrigatoriamente, a limpeza da ponte. Tá certo, doutora. Então, acho que agora nós poderíamos passar para o nosso próximo... Tem ainda algumas perguntas em relação à sugestão de preço, mas isso a gente pode estar passando individualmente para cada um, porque cada região tem um valor a ser cobrado, lugares fora da cidade de São Paulo, Nordeste, tem um valor diferenciado. Eu consigo passar essa sugestão de preço. E eu acho que agora a gente já pode ir para a próxima aula, que é a aula do estudo que você fez para celulite com a ponteira contura. Perfeito, vamos lá. Então, próximo, por favor. Esse estudo foi feito com a doutora Larissa, que é uma dermatologista assistente que trabalha comigo na clínica. A ponteira contura é uma ponteira inovadora dentro dos handpieces que podem ser acoplados à plataforma Indimed. Ela combina a tecnologia 3D, que já foi bastante descrita, com os eletrodos de polaridade negativa e positiva, levando a essa volumização fracionada, trifracionada, que faz com que haja um quadro mais profundo de energia e de aumento do calor volumétrico. E ela tem uma segunda situação, é que ela vem acompanhada com o quê? Com um vácuo. Esse vácuo, ele causa uma, na verdade, massagem na área que está sendo tratado. Ele é um vácuo modulado e controlado eletronicamente e ele é aprovado pelo FDA. Tanto para redução da aparência da celulite, melhora da circulação local e melhora também em relação à gordura e flacidez. Próximo, por favor. Ela permite uma apelidração mais profunda para o seu, por aquilo que nós fizemos. A massagem do vácuo é a que eleva o frio sanguíneo e melhora a circulação das células de gordura. E a pressão subatmosférica criada pelo vácuo faz o quê? Ele ativa o sistema linfático, reduzindo o edema local. Então, nós trabalhamos no nosso estudo, nós vamos ver um pouquinho mais para bem em frente. O vácuo, ele vai de 1 até 5. Nós trabalhamos com vácuo em 5, dosagem máxima e fizemos um protocolo um pouco diferente, porque o que a gente queria provar era que ele tinha uma ação bastante significativa não só na celulite, mas também comparado com o aparelho referência no mercado para a celulite em relação à melhora da celulite e da gordura localizada. E tivemos gratas surpresas. Vamos lá? Então, o vácuo faz uma coisa muito interessante. Ele puxa mais ou menos 15 milímetros do tecido para dentro da ponteira, o que aumenta a profundidade do aquecimento de 11 para 26. Então, eu consigo chegar a 3 centímetros, ou seja, eu consigo chegar lá na gordura. E essa elevação, então, ele dobra a entrega de energia, atingindo temperaturas muito mais altas, o que traz a eficácia em relação à lipólise. Próximo, por favor. Ela tem um controle digital, está ligada, presente no próprio aplicador, um termômetro em tempo real, o Rempix é bastante ergonômico, bastante adaptável a qualquer área do corpo, podendo tratar áreas bem grandes. Ele é embolor, é extremamente confortável, mesmo um vácuo 5, eu digo isso como paciente, e completamente ser próximo. Então, o objetivo foi o quê? Avaliar a ponteira em relação à melhora da celulite do contorno corporal. Usamos o 3-DEEP associado ao vácuo para causar a lipólise. A ponteira, ela pode ser utilizada em qualquer área, inclusive em áreas grandes. É muito importante a hidratação desse paciente. A gente pede para o paciente, antes de fazer a sessão, ser bastante hidratado, se hidratar bem, porque a água é grande condutora e é um cromóforo bom, ou seja, é algo que vai dissipar, na verdade, a energia da radiofrequência. E o consumível é apenas o filtro que eu troco mensalmente. Próximo. Aqui nós temos um videozinho rápido, que mostra como é feita a acoplagem da ponteira e a aplicação. Essa é da própria Indimed, então foi cedido para que a gente tenha aí a visualização. A seleção, então, do que você vai tratar, body contour. A área que você vai tratar, então, abdômen, a região do culote, a região das coxas, a região do peito, a região das costas, enfim, a região do pescoço. Então, aqui aparece a energia escolhida. Nós marcamos uma área sempre de 15 por 15, que foi a área que nós escolhemos. Nós resolvemos tratar uma área de difícil resposta, que foi a região do culote, que é uma das áreas que a gente mais tem dificuldade em tratar, seja com a ponteira com o DUR, seja com qualquer outro tipo de tecnologia, com a criolipólise, com o ultrassom microfocado, sempre é uma área de difícil tratamento, por ser uma área que responde aos receptores estrogênicos alfadrenérgicos. A gente faz o ajuste do vácuo de acordo com a tolerância do paciente. Nós usamos sim com todos os pacientes, mas quando a pele é muito fina, uma pele mais envelhecida, uma pele mais menopausada, uma pele mais atrópica inicialmente, nós podemos começar com um vácuo menor e aumentando gradativamente. Sempre movimentos circulares, as duas primeiras passadas são para o aquecimento e a temperatura nós nunca deixamos abaixo de 40 e nunca subimos acima de 42. Próximo. Então, o modelo foram 10 pacientes de diferentes pesos, alturas e idades, tratamento dos culotes, isso foi feito do lado direito, com índimédia e com curto, do lado esquerdo a gente usou um aparelho referência com radiofrequência bipolar, com vácuo pulsado e o LED de infrared. Fizemos as medidas antropométricas, com medida métrica, registro fotográfico com quantificar corporal e adipômetro, para que a gente tivesse 3 medições, parâmetros de medições diferentes. E ainda realizamos a biópsia pré e pós tratamento do lado tratado, para que a gente pudesse observar como estava antes e como ficou após as 10 sessões da ponteira com curto. E além disso, questionário de satisfação para os nossos pacientes. Próximo. O protocolo foi uma energia acima do sugerido, nós usamos 85 watts, 20 ciclos só da ponteira com curto, sem fazer a associação da ponteira, na verdade, large, da ponteira que a gente pode utilizar antes dela e depois fazer a ponteira com curto. Neste caso específico, para não ter um viés, nós usamos apenas a ponteira com curto. 10 minutos de cada lado, 15 por 15, 10 sessões uma vez por semana e a área tratada, foi o que eu falei, com 40 a 42 graus Celsius. Próximo. O nível de vácuo quinto. Aqui nós temos algumas medições, então, feitas com quantificar, para que a gente consegue subir, porque são vídeos, Marcelo tem que apertar para que ele possa... Isso, perfeito. Então, aqui nós vemos a mudança em termos de diferença da medição, da medida do culote e quando nós fazemos a colorimetria do lado de cá, do meu lado direito da tela, a gente vê uma diferença importante entre um lado e outro. Então, aqui nós conseguimos ver o lado direito e o lado esquerdo, praticamente com a mesma medida de diferença, onde o azul significa a retração de toda a área tratada. Próximo. Acho que outra paciente agora é esta, a mesma coisa. A paciente queria melhorar justamente a projeção da região do culote. A área que foi pinçada pelo adipômetro foi a área de maior projeção. Então, nós conseguimos também, através do quantificar, fazer pela colorimetria a avaliação da retração em termos de quantidade em ml, mostrando uma referência praticamente igual entre as duas máquinas. Próximo. Essa era uma paciente que tinha uma simetria bastante interessante. Nós fizemos o tratamento nessa paciente, houve uma diminuição dos dois lados, mas o lado que nós tratamos com a ponteira com o TUR teve uma resposta mais interessante do que a outra ponteira, inclusive em ml's. Mostrando isso na figura ao meu lado direito, com uma diminuição de retração bastante significativa e bastante diferencial. Próximo. Uma outra paciente, com bastante celulite, flacidez, gordura localizada, uma melhora da retração dessa pele. E a mesma coisa aqui, a gente vê... Essas são várias opções que o quantificar me dá para que a gente possa fazer essa análise em relação à colocação do 3D ou a colorimetria para ter a quantidade de ml's que eu consegui retrair, ao invés de fazer os ângulos só. Para a gente ter um pouco mais fidedigno e assertivo nessa mensuração. aqui uma outra paciente, então aqui a gente vê bem a diferença também de um lado e do outro. Tanto essa foto do lado esquerdo quanto do lado direito. podemos ir para frente, isso. Eu acho que esta foto já passou. Bom, e aqui nós temos a análise estatística. O que nós vimos na análise estatística de interessante? que nós quando utilizamos a ponteira contour ou utilizamos as ponteiras de referência para gordura, nós não perdemos peso. É uma ilusão falarmos isso para o paciente. Não existe a perda de peso, existe a perda das medidas onde foi feita a aplicação do tratamento. Então nós vimos que não houve uma mudança da circunferência da coxa em termos de circunferência como um todo. Mas quando com o adipômetro e quando nós fizemos o quantifier, nós temos uma retração real pelo parâmetro de avaliação das imagens e no adipômetro nós temos uma redução semelhante nos dois protocolos. Tanto com a ponteira referência quanto com a ponteira contour. Então, lembrando que nós temos uma plataforma que foi feita só para isso. Que inclusive eu também a tenho na quinta. Então pude fazer essa comparação muito bem. E é uma coisa que eu faço sempre. Ou seja, a alternância até para que eu possa fazer a avaliação real quando eu uso uma plataforma ou outra plataforma. E nós vimos estatisticamente com um N de dez pacientes e na minha sequência clínica no consultório que realmente a gente vê que os dois se comportam de uma maneira muito semelhante nos resultados. Próximo. Então praticamente não houve variação da medida da circunferência de coxa. A medida do colótico-antipômetro houve uma diminuição média de 3,5% das medidas pré e pós. Não houve diferença significativa estatisticamente entre os dois tratamentos. Então os dois responderam igualmente e isso está dentro daquilo que nós avaliamos e depois das perguntas feitas para o paciente. A diferença entre a variação absoluta do volume para ponteirante de média em relação à referência é não significante. É um P de 0,8. Então é um P maior que 0,5. Ou seja, não há evidência de diferença. O que nós temos são resultados exatamente semelhantes. Próximo, por favor. Só um minutinho, doutora, por favor. De uma forma geral, as biópsias pós-tratamento mostraram agora a parte mais importante da, vamos dizer assim, do nosso estudo. Nós fizemos com o consentimento assinado dos pacientes as biópsias, desses pacientes. Todas essas biópsias foram feitas e estudadas pelo doutor Michalani. Nós queríamos um patologista de referência para que realmente pudesse nos dar com fidedignidade respostas histologicamente compatíveis, falando da eficácia ou não em relação à microscopia e foi o que nós conseguimos e vamos ver logo adiante. Em alguns casos, bota só um pouquinho que eu quero comentar uma coisa. Em alguns casos foram observados discretos e infiltrados linfocitários perivasculares, isto porque há inflamação, há um processo inflamatório, aumento da oxigenação e da vascularização, o que leva a nova neocolagênese e nessas áreas foi visto um engurgitamento citoplasmático, que é quando nós temos uma neocolagênese mais acentuada. No tricônio de maçom, além da hematoxilina e usina, foi feito uma segunda coloração consistente em revelar que no pós nós tivemos um aumento das fibras colágenas, elas são coradas com um corante vermelho presente na formulação e bastante evidentes nas próximas pós. Vamos olhar? Então, aqui há antes e depois uma organização, então a gente vê uma isotropia muito maior com uma presença de celularidade e presença de fibras já se formando de colágeno em uma das pacientes, realizado 15 dias após a última sessão e antes da primeira sessão, também foi feito 15 dias antes da primeira sessão. E depois de 15 dias nós fizemos, ou seja, muito precoce poderíamos fazer uma nova coleta que nós teríamos resultados melhores ainda, uma vez que nós sabemos que essa neocolagênese por esse engurgitamento que foi na verdade identificado pelo professor Michalani foi identificado nessas biópsias e que indica essa neocolagênese que ainda está em processo de acontecer e está se desenvolvendo. Próximo. Então, a gente vê exatamente todos esses pontinhos, onde a gente vê um anátomo patológico, um número de fibroblastos bastante acentuados, formando fibras espessas, isotrópicas, formando paralelismo entre essas fibras, melhorando esse tightening, essa robustez e densidade da pele dérmica. Próximo. Aqui a gente tem um filtrado linfocitário perivascular, então ao redor dos vasos a gente vê toda essa celularidade, mostrando que realmente há sim um processo inflamatório que leva a lipólise, responsável por essa lipólise e responsável pela neocolagênese também. Próximo. Aqui no tricômio de maçom, o aumento das fibras colágenas é bem evidente, então a gente vê esse bluish também que na coloração fala a favor da formação dessas novas fibras, com emburgitamento também citoplasmático, que aqui a gente vê que muitas fibras em formação nessa paciente. Próximo. A mesma coisa mais de perto, então, numa outra paciente, mostrando a diferença que a gente vê da histologia pré e da histologia após, 15 dias após, o tratamento de apenas um tratamento de 10 sessões, sem nenhum tipo de manutenção, e como eu disse, num período muito precoce, 15 dias apenas após. Se eu fizesse provavelmente essa biópsia depois de dois meses eu teria uma resposta melhor ainda. Próximo. Então, mais proximamente, essa foi uma foto extremamente bonita histologicamente para quem gosta de histologia, mostrando a celularidade com a presença dos fibroblastos, a formação do colágeno e a nova formação do colágeno, e esse vermelho que a gente vê rosado no interior é que é esse engurgitamento citoplasmático mostrando uma formação de fibras colágenas bastante densas, bastante compactas, bastante contráteis. Próximo. A mesma coisa aqui, outra paciente que tinha uma alteração bastante importante da pele, com uma isotropia das fibras colagênicas completamente espareadas, e ali uma organização muito melhor do tecido, com preenchimento de colágeno de áreas que aqui já estavam inclusive em áreas amorfas. Próximo. A mesma coisa. Pode passar. Então, no questionário, o que que nós vimos? Que a distribuição em relação ao grupo de tratamento. Quando nós utilizamos o EndMed, os pacientes tiveram uma preferência por ele em relação a ser um tipo de tratamento indolor, em comparação com a referência. Então, essa foi a primeira pergunta. Qual dos dois foi mais doloroso? O EndMed foi considerado indolor pelos pacientes. Em relação ao tempo que é feito o tratamento, os pacientes preferiram o uso da ponteira EndMed por conta do tempo ser mais curto, 10 minutos de cada lado, enquanto nós usamos 30 minutos de cada lado para fazer a ponteira referência. Próximo. Aqui em relação às sessões, a gente praticamente o EndMed referência, a gente viu que a partir da quarta sessão notou-se melhora, três pacientes disseram que sim, melhora no final mais três pacientes e outros quatro pacientes, que no meio do tratamento com EndMed aproximadamente. Em relação à referência na quarta sessão, que já estava quase no final do tratamento, né? Porque são, na verdade, seis sessões. Só notei no final duas pacientes, ou seja, depois de mais uma sessão e outros em três. Então, quando a gente fez a comparação, na verdade, na metade do tratamento dos dois, a gente começa a ter uma melhora significativa e quando a gente pergunta para o paciente, a gente, a avaliação clínica, mas subjetivamente, quando a gente pergunta para o paciente, a gente vê que para o paciente, como eu digo, o paciente vem tratar um melasma, ele vem tratar cicatrizes de acne, ele vem tratar celulite, ele vem tratar um ministria, a melhora dele, o quadro total de desaparecimento, que não é a nossa avaliação clínica. Então, muitas vezes a melhora é uma melhora gradativa, mas que não é para o paciente ainda como uma melhora absoluta. Então, nós percebemos que quando nós perguntamos e demandamos ao paciente uma avaliação própria, ele quer realmente que o quadro desapareça, ela tem um controle total. E em relação ao INDIMED, nós vimos isso, uma melhora objetiva do paciente entre a sexta e oitava sexta. Próximo. Então, aqui, a gente, o questionário de distribuição da satisfação dos grupos tratados, os pacientes ficaram, na verdade, muito satisfeitos ou melhor expressiva, comparativamente com a referência INDIMED, praticamente a mesma coisa. não notei melhora apenas um paciente, satisfeito e houve melhora também a grande maioria dos pacientes, somando o total de dez pacientes para os dois procedimentos. Então, a gente percebe aqui que a gente tem na coluna central satisfeito com melhora, em torno de cinco pacientes. Muito satisfeito com o protocolo do INDIMED, a gente tem aqui quatro e três pacientes, e aqueles pacientes que insatisfeitos ou não notei melhora, apenas um paciente e dois pacientes no protocolo que foi feito com o tratamento da referência. Próximo. A diferença entre os procedimentos. Dois pacientes notaram muita diferença entre os procedimentos, gostando mais de um do que o outro. Cinco notaram pouca diferença entre os dois procedimentos. e três não notaram nenhuma diferença entre esses procedimentos. O INDIMED foi aquele escolhido por cinco, em relação à referência, que quatro, e um paciente resolveu não opinar, não optou por nenhum dos dois. Próximo. Conclusão. Houve uma melhora global, tanto da celulite, quanto do contorno corporal em todas as pacientes. A medida mais fidedigna foi o adipômetro, que conseguiu realmente ver localizadamente o quanto eu tive de melhora em termos de diminuição desse culote. Um aumento muito importante das fibras de colágeno e fibroblasto na avaliação histológica após o procedimento. Acho que isso foi realmente uma quebra de paradigma em dizer, olha, isso funciona ou não funciona. Então, a biópsia, ela vem para concluir e para nos dar toda a credibilidade em relação a qualquer procedimento que a gente faça. Contra isso não há contra-argumentação, principalmente quando é feito dentro de um serviço extremamente crível, extremamente sério, como é o serviço do professor Michel Nerny. E a maioria das pacientes optou por repetir a ponteira com o RUR, mostrando semelhança entre os dois lados, sendo a com o RUR, para eles, mais rápida em dolor. Próximo. Acho que estão faltando mais dois slides, Marcelo. É só a gente ajustar aqui. Os slides que, na verdade, estão em inglês, então a gente fala da elevação da temperatura, que leva ao aumento das catecolaminas, que na verdade vão gerar ativação da lipólise, aumento da oxigenação, que promove oxidação e um turnover mais rápido dos lipídios, culminando num decréscimo do volume adipocitário. é necessário a gente considerar que essas áreas que são, como eu disse, as coxas, o abdômen, a região dos glúteos com culotes, são mais difíceis de serem tratadas, principalmente nas mulheres, pela ação estrogênica, porque nós temos receptores alfa-2 adrenérgicos, que dificultam essa lipólise, e foi por isso que nós escolhemos a região do culote justamente, para ter uma área difícil de tratamento e mostrar a eficácia do resultado. próximo. E aqui o aumento do contorno, em termos de contorno corporal, que ocorre com diminuição também da flacidez de pele, e vimos isso por conta da densidade da formação das fibras colagênicas, com melhor organização das fibras de colágeno e aumento da quantidade desse colágeno. E além disso, a reação inflamatória na derma, que nós vimos lá na histologia, ela se dá por desnaturação proteica e no processo de relintosses, que é um processo, na verdade, de maturação e de um processo de cicatrização, há um aumento da atividade dos fibroblastos, que é o que vai resultar em neocolagênese, na síntese desse novo colágeno, que vai melhorar a elasticidade e a contractibilidade da pele. Próximo. A gente sabe que as técnicas têm crescido desde 1997, 521% de crescimento de técnicas não invasivas, mais de 98% das mulheres acham importante o tratamento em relação à celulite, até para a melhora da questão da autoestima, porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo junto. Nós, no último congresso em Milão, assisti uma aula muito interessante que falou que o corpo é um novo rosto, ou seja, nós temos e cada vez mais o interesse em tratarmos de uma maneira séria, ética, com realmente estudos que comprovem aquilo que é prometido pelo procedimento, pelo protocolo, pela plataforma, ou pela técnica, ou pelo, digamos assim, aquilo que nos é oferecido em termos de tecnologia. Então, essa tecnologia tem que comprovar o que veio, e isso tem que ser comprovado através de estudos sérios. Então, nós vimos que não existe perda de peso, que nós temos sim um controle muito importante da celulite, e ocorre uma recorrência sempre, claro, eu sempre digo para os pacientes, é muito difícil a gente fazer comparação de métodos, por isso que nós temos que ser muito fidedignos, muito assertivos para não ter viés nessa comparação, seguindo cada protocolo como ele deve ser. Se esse protocolo é com 6 sessões e esse é com 10 sessões, eu vou fazer exatamente dessa maneira para poder fazer a comparação dos protocolos, e o planejamento de mais estudos que devem ser feitos com 6, com 12, com 24 semanas após o tratamento, como eu disse, para realmente ver a eficácia, a durabilidade desses protocolos. Então, assim, um dos aspectos mais importantes é a satisfação com o follow-up, com o seguimento do tratamento desses pacientes, que foi o que nós conseguimos logo de início. Próximo. Muito obrigada. Doutora Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Nós temos algumas perguntas. Nós gostaríamos de convidar a todos que tenham perguntas também. E eu vou passar aqui se você observou mais melhora na flacidez ou na celulite. Então, isso já foi falado. Mas se você puder repetir, na verdade é uma questão que veio para a gente. Veja bem, Marcele, a celulite, ela é uma alteração multifuncional, que está ligado tanto à flacidez quanto à gordura localizada, né? Então, a celulite, ela tem um envolvimento em relação a um represamento linfático, uma alteração pastoral, há uma compartimentalização inadequada em relação às células gordurosas, há uma hiperplase dessas células gordurosas, e a partir do momento que eu melhoro a flacidez, eu melhoro a celulite. Porque o colágeno, ele fica mais espesso, a verme fica mais espessa, e eu melhoro aquela irregularidade do podorrão, da casca de laranja, que aparece que a gente fala de full celulite ou falsa celulite, que é simplesmente pela própria flacidez. Então, se eu melhoro a flacidez, eu melhoro o celulite, e uma coisa está ligada à outra. Como também quando eu tenho gordura, eu acabo tendo celulite, pela compartimentalização daquela gordura, fazendo uma hiperplasia dessas células gordurosas e projetando isso na pele. Perfeito. Doutora, outra pergunta é se você associa no mesmo dia outro tipo de tecnologia, como o ultrassom, aqui muitas pessoas que estão assistindo tem o ultraformer ou outro ultrassom microfocado, ou então equipamentos como a criolipólise, se você trabalha e se você associa no mesmo dia com a ponteira-cultura. Olha, você pode até associar o que a gente faz de rotina, esse foi um estudo, mas eu tenho uma ponteira no consultório, eu uso muito ondas de choque, sempre em todos os meus tratamentos, porque eu acho que ajuda muito. Eu uso muito o RAIFO, sem conflito de interesses, eu tenho o ultraformer, eu tenho o UTERA, mas hoje praticamente eu não uso o UTERA, só uso o ultraformer, até por uma questão de conforto das ponteiras macrofocadas pro corpo, né? Então, na verdade, a gente pode fazer associação sim, sem problema nenhum, fazendo primeiro sempre as ondas de choque, podemos fazer sim o ultrassom primeiro e depois você faz a ponteira-cultura. Então, você primeiro faz os panos mais profundos, o macrofocado, e depois você faz a ponteira-cultura. Você pode fazer no mesmo dia sem problema nenhum. A única coisa que nas peles que são mais finas, naquelas peles mais menopausadas, naquelas peles mais hiperreativas, dependendo da região, como por exemplo, passa interna de coxa, uma área de abdômen muito flácida, tomar um pouco de cuidado. Às vezes é mais interessante você pedir pro paciente voltar dois ou três dias depois e fazer o procedimento. Mas caso não seja uma situação específica, você pode associar no mesmo dia sem problema. Isso é feito de rotina no consultório. E se você já fez alguma associação da ponteira-cultura com algum tipo de lipoenzima? Não, eu não uso lipoenzima. O que eu uso, na verdade, é um produto, sem também conflito de interesses, que é o body contour, que é da Plurial, que é ácido desoxicólico com fósforo de diocolina, que eu gosto muito de utilizá-lo conjuntamente com Raifu, que nós, inclusive, já fizemos uma demonstração em um congresso para tratamento de gordura localizada, mas com a ponteira-cultura não fiz, lipoenzima eu não utilizo. Doutora, você tem experiência com subcisão? Se você faz também associado à ponteira-cultura, a subcisão? Eu gosto muito da subcisão. A subcisão é algo muito indicado ainda hoje. Eu acho que é algo que é muito específico para aquelas áreas de retração, que você, muitas vezes, tem uma fibrose com aderência que nenhuma tecnologia consegue melhorar. Então, muitas vezes, quando você faz a avaliação daquele paciente, inicialmente, você denota essas áreas volumetricamente negativas, que são muito aderidas, muito deprimidas e não tem distensibilidade, a subcisão é ainda, ela é uma técnica onde você faz todo o descolamento, você quebra essas fibroses e depois você vai para a tecnologia tratando a área como um pouco. E é também uma última pergunta, se você tem algum equipamento de ondas de choque, já que você mencionou, e qual seria esse equipamento, se você poderia, sem conflito de interesse, para falar? Sim, eu tenho um ondas de choque, o meu ondas de choque é o Z-Wave, da Zinger, é o aparelho que eu uso sempre em associação com tudo que eu faço. Se eu faço triolipólise, se eu faço raifo macrofocado, se eu utilizo o end-media plataforma com o cantor, em qualquer procedimento que eu vá fazer, mesmo quando nós fizemos o controle com a referência, também utilizo, então na verdade eu acho que ele é um coringa que acaba potencializando. Ele sozinho, ao meu ver, não é uma tecnologia que traz um resultado eficaz, mas ele potencializa em muito e prepara aquele tecido para receber outras tecnologias. E também se você já associou a contor com o microagulhamento no paciente que tem flacidez e celulite e estrias na mesma sessão, como é que você trabalha a associação das duas ponteiras? Olha só, para estrias a contor não tem indicação, mesmo porque ela tem no vácuo e ela não tem nem essa indicação, nem pelo fabricante, nem nenhum trabalho que a gente tenha com a ponteira contor. Eu mostrei algumas conclusões de alguns trabalhos específicos, que na verdade vieram a corroborar aquilo que nós estudamos e vimos através das biópsias e através da parametrização em termos de avaliação metodológica aposta de pré-tratamento. Em relação à questão do microagulhamento, é uma tecnologia que eu adoro, você bem sabe disso, mas em relação à questão da flacidez do corpo, eu não faria no mesmo dia, mesmo porque o microagulhamento para a flacidez, por exemplo, quando a gente vai fazer uma face interna de coxa ou a gente vai fazer para a região do glúteo e muitas vezes eu utilizo ou utilizo para fazer estrias, a área ela fica mais sensibilizada do que muitas vezes, mais do que o próprio rosto, do que o próprio pescoço, do que o próprio colo. Então eu não faria no mesmo dia o microagulhamento, mas nada impede que a gente faça aquilo que eu falo de Combined Therapies for the Best Results, com a combinação de terapias para os melhores resultados. Doutora, não temos mais questões, na verdade eu gostaria muito mais uma vez de agradecer toda a sua parceria, seus estudos com a nossa tecnologia Indimed, muito obrigada por você estar aqui conosco, ter convidado o Dr. Michael Gold, que para nós foi muito de excelência e gostaria de desejar boa noite a todos que estiveram, muito obrigada por estarem acompanhando a aula, tem muitos parabéns, tem outras perguntas também e que a gente consegue depois responder individual e muito obrigada. Eu queria agradecer, Marcele, esses dois estudos foram muito prazerosos para mim e para minha equipe, na verdade nós sempre fazemos as coisas com muita ética, então quando eu aceito um estudo eu sempre digo, eu vou mostrar os resultados como eles são, então se forem negativos vão ser negativos, se forem positivos vão serem positivos, por isso que eu gosto muito de usar vários métodos de mensuração para que a gente tenha e possa entregar um estudo com robustez. A vinda do Michael Gold foi eu conversando com ele, disse que eu gostaria de fazer um webinar com ele, ele falou que sim, que ele viria, ele gosta muito do Brasil, eu o convidei, para quem não sabe, o Dr. Michael Gold foi um dos pioneiros na formação desde o início do projeto da plataforma Indimed, que é muito importante, conjuntamente com outros médicos, ele tem protocolos incríveis, ele mostrou uma das publicações que ele fez, mas ele tem mais de 300 artigos escritos, ele é um dos cinco dermatologistas mais importantes do mundo, inclusive para aprovação FDA, então estar com ele aqui hoje foi realmente um grande presente para a Indimed e para nós. e eu só tenho a agradecer sempre pela parceria e por eu poder estar à frente desses estudos, porque para mim sempre é conhecimento e conhecimento e ciência devem ser compartilhados, então tudo que eu puder sempre compartilhar para mim é um grande enorme prazer, muito obrigada. Muito obrigada, agora desejamos a todos uma boa noite e vamos encerrar.